Bem-vindos ao canal do Denilson Show, eu sou a Giulia Vanni e aqui comigo mais uma vez Aline Fanelli. E aí Aline? E aí Giul, tudo certo? Mais um episódio do área delas aqui no canal do Denilson Show. Tudo ótimo e hoje a gente vai falar sobre a primeira edição da Copinha Feminina. A Copinha que é uma competição muito tradicional das categorias de base e agora também abrange a modalidade do futebol feminino e começa nesse dia 4 de dezembro. Com a gente hoje, ele que é especialista em futebol feminino, já comentou na Golt, na Casa TV, em vários lugares e é o criador do Planeta Futebol Feminino, o Rafa Alves. E aí Rafa? Bem prazer. E sócio quase da gente, né? Não, eu já tô onde eu cassino. Tá quase um sócio. Vocês podem contar comigo sempre, é um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. E cara, Copinha, eu já amo Copinha por si só, né? Quem não ama? A Copinha é maravilhosa. É maravilhosa. Agora tendo uma Copinha Feminina, imagina como é que eu estarei, né? Já coloquei na agenda ali tudo que eu vou desmarcar nesse período pra poder acompanhar a Copinha. E os jogos da Copinha normalmente acontecem muito no interior, é uma competição mais extensa, né? Quando a gente fala do futebol masculino. Só que agora vão ter vários jogos na capital, tanto a Rua Javari quanto o Canindé vão receber jogos e eu acho que é um atrativo muito grande pro público. Ainda mais agora que muitas crianças entram de férias e a gente entende que o futebol feminino é uma modalidade que puxa muito esse público também. Então eu acho que vai ser muito legal. Como você acha que vai ser a recepção dessa primeira edição? E só pra complementar, tem Nicolau Alayon e a Arena Ibrachina também. Isso, verdade. É bem centralizado isso. Cara, eu acho sensacional e assim, eu acho que pela maneira como foi divulgada, pelo evento que aconteceu, acho que já teve uma ideia do que poderia ser, né? Do tamanho que pode ser. Ah, mas só 16 times? Cara, pro começo eu acho que eu esperava menos, assim, de verdade, né? E com equipes interessantes, né? A gente tem uma base do Grêmio Forte, a gente tem uma base do Inter Forte, São Paulo, Ferroviária, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Eu acho que vai ser um campeonato muito legal de se ver e eu tenho uma expectativa muito boa. E isso que você falou, né? Sobre causar interesse da turma, da molecada, é justamente um processo que a gente tá vivendo, né? A molecada que já tá chegando com uma outra cabeça em relação ao futebol jogado por mulheres. E eu acho que isso também pode ajudar bastante nesse processo. Vamos passar os grupos, então? Grupo A tem Santos, Flamengo, Grêmio e Botafogo da Paraíba. Esse grupo A, ele vai ser disputado no Canindé, os jogos no Canindé. Grupo B, no Nicolau Alayon, que é o estádio do Nacional. Ferroviária Internacional Vitória e Minas Brasília, do Distrito Federal. No grupo C, Rua Javari. São Paulo, Fluminense, América Mineiro, Real Brasília. Você tá vendo aí na tela também os grupos. O sorteio que houve na Federação... Na Federação, não. Foi no Museu do Futebol, né? Não, foi no... Na casa da... Fugiu agora. Eu fui na casa das fábricas. Enfim. Eu não invento na casa das fábricas. Casa das Caldeiras. 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 É isso. Obrigada aí, produção. Grupo D vai ser disputado na Arena Ibrachina, com Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza. E a gente teve recentemente, né, Rafa, a Brasil Ladies Cup Sub-20, pela primeira vez também. Tava faltando uma competição como essa pra base. Como você disse, 16 times pra gente começar. É um número muito legal e precisa cada vez mais de competição pra base. Pro Sub-20, pro Sub-17, pro Sub-15. E a Copinha é outra coisa. A Copinha é outra coisa. É outra coisa. E acho que essa outra coisa, esse clima de outra coisa vai atingir também entre as meninas. Eu acho muito interessante a gente salientar, né, que a gente começa a falar de base no futebol brasileiro de 2016, 17, né. E a gente tem uma explosão, por assim dizer, lá por 2020, 2021, em que pese a pandemia. Acho que a pandemia também foi um fator que destruou também nesse período. E hoje a gente tem muitos campeonatos, né, a gente tem campeonato brasileiro, campeonato brasileiro Sub-17, Sub-20. Tem os campeonatos aqui em São Paulo, né, Sub-15, enfim, vários campeonatos. Então a gente tá vendo a base, ela tendo uma tensão melhor. A gente tá vendo um calendário da base sendo criado. Acho que São Paulo ainda é muito centralizado nisso. São Paulo é muito propulsor disso, né. Mas acredito que casos como a Leris Campa, até a própria Copinha, principalmente a Copinha, vai fazer com que isso possa se expandir um pouco mais, pra que outros estados também possam aderir a isso, né, aderir a esse movimento de cuidar da base. Porque a gente tava falando de um processo, onde a melhor jogadora, uma das melhores jogadoras da história, se não a melhor, que é a Marta, não teve uma base. Ela tava na seleção com 17 anos. Hoje a gente vê, por exemplo, o Mari, que teve um processo de base. Teve na seleção Sub-20, que tá na seleção principal. E outras são essas atletas. A gente vê a mudança que isso causa, né. Quando o atleta, ela chega numa seleção principal, ou num time principal, já com estofo, com uma bagagem. Então, acho que a Copinha vai ser importantíssima nisso. E arrisco a dizer que no próximo ano a gente já vai ter mais times. Assim, vai ter um aumento aí, ano após ano, que vai fazer essa Copinha ter esse clima que a gente fala, né, do masculino e do feminino também. E você falou sobre esse aumento de times, mas eu acho muito legal que, apesar da Copinha ser jogada em São Paulo, ser mais centralizada aqui, eles conseguiram trazer vários times de fora, né. Tem o Botafogo da Paraíba, o Vitória, dois times do Distrito Federal, o Real Brasília e o Minas. Então, eu acho que, apesar de ainda não ser uma porcentagem tão significante, desconsiderando os times do Sudeste e do Sul, que, por enquanto, dominam o futebol feminino, é muito interessante para a gente ver esse trabalho de base e conseguir também chamar a atenção para outros lugares que precisam desse desenvolvimento. E é importantíssimo isso, você falou muito bem, né, sobre times do Nordeste, times do Centro-Oeste, times que não são do eixo, né. Eu acho que, por exemplo, se a gente olhar para o Nordeste, o Nordeste, o Norte e o Nordeste, na verdade, né, historicamente, são as regiões que mais cederam atletas para a seleção. Então, seja masculina, seja feminina, onde estão essas meninas, né? Por que não há um trabalho sobre isso? Então, eu acho que isso vai forçar com que outras equipes, Bahia, Fortaleza, Ceará, o próprio Vitória, o Vitória já teve time em divisão superior, em divisão de elite do Brasil. Por que não tem mais, né? A gente sabe por quê, mas enfim. Tem que ter de novo, tem que trabalhar de novo. Então, eu acho que esse tipo de incentivo, esse tipo de visibilidade para uma competição como é a Copinha, é fundamental justamente para que a gente saia do eixo, né, sul, sudeste, e faça com que outros estados também possam aderir o quanto antes. Eu lembro que eu fiz comentários da Brasil Ladies Cup no Band Sports, e o primeiro jogo foi Santos e Futebol é Vida. Futebol é Vida é um projeto social de Belo Horizonte. E o Santos, dois dias antes, tinha jogado uma final de campeonato paulista. Contra o Ferroviário. Então, o Santos teve que mudar quase que a equipe inteira para ir para esse jogo, que eram dois dias, 48 horas de diferença. Aí está um ponto. Mas aí eu fui conversar com o pessoal do Futebol é Vida para entender o projeto, para saber como é que eles funcionam. E aí, o que o presidente lá, o Wesley, tinha me falado, é que eles não têm competição para disputar em Minas Gerais de base. Não tem. Eles disputam competição amadora com atletas já mais velhas, não nessa idade do sub-20. E que a Brasil Ladies Cup era uma oportunidade muito legal para essas equipes participarem também. Então, a gente, às vezes, olha muito para cá, como o Rafa disse, né, porque aqui a gente tem muita coisa no estado de São Paulo, mas para muitas equipes essa é uma oportunidade muito importante. Exato. A gente tem uma aliança de Goiás, por exemplo, que tinham cinco atletas que, três dias antes, tinham sido campeãs goianas. Cinco atletas sub-20 que estavam no time principal, né. Mas elas não vão jogar, por exemplo, a Copinha. Então, era o torneio que elas tinham. E é bem isso que você falou, né. Isso daí gera um... Uma sensação de... A gente precisa apostar nisso, precisa expandir isso, né. E não vamos esquecer, né, que até mesmo aqui a gente tem casos de times que é inaceitável não ter uma base. Ah, vamos falar sobre isso? Já ou guarda pra frente? Joguei no ar aí também. Vamos falar já ou guarda pra frente? Então, assim, se já é uma coisa urgente já, né, aqui com tudo que se tem, imagine fora de São Paulo, né, fora do eixo Rio-São Paulo, fora do eixo Sudeste. É, dando nome aos times... Vamos falar, vamos falar. O Palmeiras é uma equipe que não tem categoria de base. Na verdade, é a única equipe da Série A que tem uma presidente mulher e não tem uma categoria de base pro time feminino. Teve alguns investimentos, ações pontuais de uma equipe sub-15 que fez uma parceria ali, também chegou a comprar jogadoras da base de sub-18. Eu não lembro o time agora, mas era um time do Nordeste, se eu não me engano. Conseguiu trazer muitas jogadoras quando iniciou o projeto, em 2019, só que o Palmeiras nunca estabeleceu uma categoria de base. E isso a gente vê que reflete muito no profissional. Porque o projeto do Palmeiras, apesar de existir um projeto e dele ter sido bem realizado nos primeiros anos, que eram os anos que o Palmeiras estava subindo da Série A2 pra A1, estava tentando conquistar uma vaga, conseguiu até chegar numa semifinal de Paulista com um ano de projeto. Até aí, o Palmeiras conseguia se safar dessa. Só que hoje já tem quatro anos indo pro quinto ano de projeto, o Palmeiras segue sem uma categoria de base, segue sem muitas coisas pontuais que precisam ser estabelecidas pra que tenha um profissional bom também, né? Sim. A equipe do Palmeiras, no geral, ela tem boas jogadoras. As jogadoras do Palmeiras são algumas das melhores do Brasil. A Bia Zanerato, a gente nem precisa destacar. A gente pega o Palmeiras no papel, né? Começa a temporada, vê no papel, é um dos principais filmes do país, sem dúvida. Sim, com certeza. E o Palmeiras, ele deixa a desejar muito por isso, né? Porque falta uma estrutura interna, falta apoio às atletas e em todos os setores. Muita gente reclama, muita gente de fora, né? Não as atletas. Reclamam também do fato dos jogos serem de um dia aí, do CT ficar em Vinhedo, o que acaba também dificultando essa proximidade com o público. Mas, além disso, a falta de planejamento é o diferencial para o Palmeiras ainda não ter se tornado, ser capaz de bater, por exemplo, o Corinthians, que ainda é um time que tem muita dificuldade. A gente fala isso agora porque a gente está meio viciado com 8x0, talvez, né? Mas o Palmeiras conseguiu um título da Libertadores, o que não significa que o projeto está sendo... Que está tudo bem. Está tudo bem. O que eu quero dizer é justamente que, mesmo com todas as dificuldades, o Palmeiras ainda conseguiu arrancar uma Libertadores. Então, olha o potencial que tem esse time. E, quando a gente fala de base, a gente fala também de questões financeiras. Por exemplo, o mercado está difícil arrumar uma zagueira, uma lateral. Pô, você tem na base, puxa da base, né? Ou projeta uma atleta para ser vendida. Hoje, quem faz muito bem isso é a Ferroviária, né? A Ferroviária tem uma tal de Aline Gomes, que, para mim, é uma das melhores da temporada, que imagino que não vai ganhar, já está aqui na seleção. Já se discute se ela tem que ir para a seleção principal ou para a sub-20, né? Na última convocação foi uma dessas perguntas, né? Por que ela não vai com a principal? Ela tem 18 anos, né? Então, apostar na base é tornar o seu time, a saúde financeira do seu time também viável. A gente viu o Palmeiras entrando com a Dudinha, 17 anos, contra uma semifinal contra o Corinthians. Em que situação que ela entraria? E, assim, eu acho que ela ainda faz uma papel. Ela jogou alguns jogos do Paulista, ela, a Vitorinha, fizeram alguns jogos. A Bruna Hirata chegou a ser goleira também, titular. Mas, será que se elas tivessem, se o Palmeiras sub-20 tivesse, o Palmeiras sub-17, não seria melhor para elas também, para você desenvolver essas atletas? E que experiência que elas recebem, né? Estando no banco uma temporada praticamente inteira e não conseguindo disputar essas categorias de base. Vamos falar a verdade. É um absurdo. É um absurdo o Palmeiras não ter time de base. E, assim, ah, precisou-se fazer exigência para os clubes terem futebol feminino, então exijam que o Palmeiras tenha futebol de base. Porque a CBF não tem tanto um discurso da importância da base, as seleções de base. Por que um clube como o Palmeiras não tem base, gente? Por que ninguém cobra o Palmeiras para ter base? O Palmeiras tem que ser cobrado. Exato. O Palmeiras precisa ser cobrado para ter base. E, assim, uma jogadora na casa dos 17 anos, isso vocês podem falar com qualquer pessoa que trabalha com futebol de base. Existe muita mudança de sub-17 para sub-20. Nossa, muito. O jogador, a jogadora muda muito de característica de um sub-17 para um sub-20. E já dá para o principal. De um sub-20 para o principal. Então, assim, é inaceitável isso. Em 2023, quase 2024. Em que pese o problema que eu estava citando da Dudinha e da Vitória, o Palmeiras tinha um problema no banco ali, né? Muitas atletas lesionadas, teve que usar elas. Mas é isso que você falou, que numa semifinal de Paulista, no Corinthians e Palmeiras, você colocar essa menina assim, né? Será que ela estava, de fato, preparada? Qualidade ela tem, é uma sorte que tem. E lembrar da temporada passada também, né? Que na semifinal do Brasileiro, o Palmeiras ia enfrentar o Corinthians no jogo de volta no Allianz Parque. E perdeu a Thaís e a Agostina, que saíram, assim, antes do jogo. Não fizeram a partida. O Palmeiras não tinha reposição para a zaga. Depois trouxe a Apoliana para disputar a Libertadores. Mas o Palmeiras não tinha opções para a zaga. Chegou depois, chegou no começo desse ano também. O Palmeiras não tinha opções. A Júlia Bianchi terminou a temporada como zagueira. A Júlia Bianchi é uma ótima meio-campista, ótima. Uma volante maravilhosa, quando ela tem mais liberdade também. Ela terminou a temporada como zagueira. Porque o Palmeiras não tinha opções. Se tivesse uma base, não teria que lidar com esses problemas. Sim, sim. E, óbvio, não é garantia também. Às vezes, né? Para aquele momento, você na base não tem. Mas é o que você falou. Você tem uma possibilidade. Ah, tive um problema a gente uma hora. Pô, puxa da base aqui e vamos ver o que vai dar. E aí, no caso, nesse período aí que você falou, o Belli teve muito problema para acertar o sistema defensivo. Isso até o início do ano seguinte. Mesmo com o Sorriso. Teve muita dificuldade. Então, é isso, cara. A palavra correta é inconcebível. É inconcebível com o time como o Palmeiras. Com a estrutura que o Palmeiras tem. Aliás, no futebol feminino, no Palmeiras, tem muita coisa que eu considero bastante questionável. Você jogar longe e tal. Eu entendo que, por uma questão logística e financeira, talvez seja melhor. Mas, cara, está na hora de aproximar do seu torcedor. Se você pergunta para o Palmeirense, que é acompanhante do time feminino, ele quer ver ela jogando no Alianzo ou em qualquer estádio por aqui. Barueri, que seja. Então, acho que isso também serve para a base. Principalmente para a base. Tem que dar um jeito, né, Rafa? Tem que ter a base. Tem que dar um jeito. O São Paulo fez uma parceria com o Centro Olímpico durante dois, três anos. Hoje... O Corinthians também teve a parceria. no começo. Sim. O próprio Corinthians. E hoje o Corinthians... O Corinthians já arrancou o Sub-16, o Brasileiro Sub-17, agora há pouco ganhou o Sub-15 também. Acho que o Sub-15 é muito talentoso, muito atleta talentosa. Daqui a pouco a gente vai ver esse time do Corinthians aí, muito atleta despontâneo aí. E o Corinthians já está fazendo um trabalho a longo prazo. E base não é para ganhar título, é para formar atleta. Sim. Se ganhar título, ótimo. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa ainda, né? A gente vê no masculino, por exemplo, se cobra muito do São Paulo, dos meninos de Cotia, se cobra muito do Palmeiras, que ainda é o Palmeiras que ganha tudo. Mas se a gente pensar friamente, a base é para formar atleta. Então se a gente colocar isso na cabeça, acho que fica mais fácil projetar essas atletas para o futuro. E também existe a questão de você conseguir formar atletas condizentes com o seu estilo de jogo, né? Exato. A gente vê, por exemplo, uma básica referência mundial é a do Barcelona, que tem o mesmo estilo, a mesma filosofia desde o início. Então os jogadores já sobem preparados para o que eles vão enfrentar no profissional. E eu acho que seria muito interessante isso, porque o Palmeiras, apesar de hoje não ter um jogo definido no futebol feminino, a gente está passando por muita dificuldade, é um período de transição agora, ainda mais com a chegada da Camila, uma troca. Mas ainda assim, o Palmeiras precisa entender quais são os objetivos do clube no futebol feminino, o que eles querem alcançar, o que eles esperam das jogadoras, qual é o principal estilo de jogo, porque não adianta você ter várias peças que jogam de um jeito e trazer uma treinadora que treina de outro. Não é o caso da Camila, não é isso que eu quis dizer, mas supondo, você tem que trazer alguém que esteja sempre condizente com o que o clube quer. E isso é um trabalho que pode ajudar muito na categoria de base, porque você já vai formar atletas que entendem o que o profissional está buscando. E quando você tiver que trabalhar com elas no profissional, elas já vão estar mais preparadas também. Você não vai ter que reeducar uma atleta de um certo estilo de jogo. É o que a gente fala até na seleção, a integração entre os treinadores de base, Simone, Rosane, agora no caso, Simone, Rosane e Arthur, eles conversarem nesse sentido. Porque a gente falou, citou a Aline agora há pouco. Então, beleza, a Aline vai para o sub-20. Mas eu tenho certeza que o Arthur quer ver essa menina também contra o Japão. Como é que ela vai jogar contra o Japão? É a mesma coisa do Hendrick agora. Exato, exato. Na masculina. Porque ele mesmo disse que ele estava esperando ser convocado para a seleção pré-olímpica, que disputa a vaga em janeiro do ano que vem para Paris 2024. Então, o Hendrick, na cabeça dele, ele era um jogador para ser convocado para a pré-olímpica. E ele foi convocado para a principal. E aí os treinadores, obviamente o Ramon e o Fernando Diniz, eles conversaram até porque a seleção brasileira tinha só um período de treinos, não tinha jogos. Sim. Só que aí é difícil porque chega janeiro, é começo de temporada, vão liberar o Hendrick para disputar um pré-olímpico. Sim. Tem toda essa questão, né? Sim, tem toda essa. E é louco você pensar isso porque eu confesso que eu torço o meu nariz quando alguém muito novo tem que subir rápido. Confesso. Mas a gente está falando de dois casos de exceção, né? Tanto da Lina quanto do Hendrick, cada um ao seu estilo. E assim, você tem que ter muito, muito cuidado com essa turma porque talento eles têm, a gente já sabe o que eles têm, experiência eles estão adquirindo, mas por serem muito novos, quando eles chegam com 19, 20, com que cabeça que eles vão estar? Será que eles vão saber lidar com as frustrações que vão acontecer? enfim, eu tenho sempre essa preocupação. Mas citando esses dois casos, tanto do Hendrick quanto da Aline, que acho que é um caso à parte, não tem como, né? Você tem que dar chance para esses dois porque eles têm duas joias fantásticas. O Hendrick me chama atenção porque em meio a uma tradição que a gente tem de jogadores talentosos, vibradores e tudo mais, além disso, ele tem a força. Ele é muito forte. Uma força que para a idade dele para mim é fora do comum, assim. guardadas as proporções no feminino é que eu vejo a Dudinha no São Paulo, por exemplo. E guardada muitas proporções, tá gente? Pelo amor de Deus, estou apenas visões. Acho que a Dudinha é muito forte para a idade dela, né? E o Hendrick é isso, ele é muito forte para a idade dele e ele usa bem essa força, ele alia muito bem essa capacidade técnica com força. Enfim, eu gosto muito desses dois casos, tanto da Aline quanto do Hendrick. Mas a impressão que dá do feminino do Palmeiras é que, bom, realmente, precisamos fazer um time porque nos exigiram. Então é isso, aonde que pode colocar para treinar? Coloca em Vinhedo e joga, joga em Jundiaí. Sobre isso, eu lembro, nossa, eu nunca vou esquecer que teve uma vez, no começo desse ano, eu estava indo para o Allianz, era uma sexta-noite, eu não lembro quem o Palmeiras ia enfrentar, mas eu estava saindo do metrô e eu encontrei um pai com os dois filhos, os dois estavam todos com a camisa do Palmeiras, eu fui perguntar para eles se eu podia ir andando com eles até o estádio porque eu estava sozinha, era sexta-noite, aí eu comecei a conversar com eles no caminho e eles falaram, ai, porque a minha filha sempre assiste o Palmeiras feminino e é a primeira vez que a gente vai conseguir ir no estádio porque o ingresso está R$10, então eu consigo levar os dois, é um horário bom, mas sexta-noite é horário de alguns jogos, por exemplo, Série B, mas é um horário bom porque não estou trabalhando, é, eu não estou trabalhando, então eu consigo levar meus filhos e é a primeira vez que eles vão conhecer o estádio do Palmeiras, então o futebol feminino também é muito importante para isso, para você aproximar o torcedor e não foi só esse caso, eu já vi várias vezes pessoas que não conseguem ir nos jogos do masculino tanto por procura, porque os jogos esgotam mais rápido, mas também por essa questão financeira de falta de abertura também para o público e os jogos, por exemplo, ano passado, o Palmeiras chegou a mandar jogos no Canindé e foi muito bom, tinha bastante... Tem público? É, tem público, o Canindé é do lado de uma estação de metrô é bem localizado em São Paulo, sabe? É um lugar que você pega a metrô em qualquer lugar você consegue parar no Canindé. Agora, Jundiaí, desde que o Palmeiras mudou para Jundiaí, eu só fui em um jogo, por exemplo, e eu ia em quase todos os jogos do Allianz, porque eu acho que é um ambiente muito bom, não só em questão do Palmeiras, mas eu acho que o ambiente do futebol feminino, você frequentar os jogos é muito bom, é muito gostoso de assistir, então eu acho que essa mudança, ela não só afasta o torcedor e poderia ser feita de outras formas também, né? O Canindé, talvez tentar a licitação para esses jogos, ano que vem o Pacaembu, ano que vem é o que... É o que dizem, né? É o que dizem. Eu estou duvidando que esse Pacaembu vai ficar pronto para a final da Copinha. É, não, para a final da Copinha eu acho difícil, mas acho que ano que vem... E eles estão cravando que vai ficar pronto para a final da Copinha. É, estão ansiosos, quem passou do lado do Pacaembu e vê como é que está, está com a mesma puga das oregras que ele está. Se ficar pronto, olha, a galera vai merecer um prêmio. Mas ano que vem o Pacaembu voltaria, né? Então talvez levar esses jogos para lá o que eu acho que seria muito legal também porque eu acho que todo mundo que acompanha o futebol paulista está com saudade do Pacaembu. Mas a própria Arena Barueri também, né Gil? Sim. Embora que seja um pouco fora de mão, mas é uma opção. O acesso é um pouco mais difícil, mas menos do que Jundiaí. Jundiaí ainda é muito complicado. É outra cidade, né? Você não consegue chegar lá facilmente. Então, realmente, o Palmeiras precisa prestar mais atenção nessas coisas. E eu acho que falta esse tato com o torcedor também. E não só para o futebol feminino. Eu acho que no geral falta um pouco de tato com o torcedor. E isso que você falou, né? Do pai levar. Ah, só pude levar agora e tal. No futebol feminino é muito comum, sobretudo com crianças. Então você encontra muito a mãe e o pai que sempre quiseram levar os filhos para ver o jogo dos seus times. Não puderam porque é caro, é perigoso, é isso e aquilo. Aí encontram, sei lá, uma Arena Corinthians, né? Uma final que o Corinthians vai fazer, a final lá, o Palmeiras jogar, o São Paulo jogar no Monobio, em Baruri, que seja. Que é mais raro. Que é bem mais raro. Aliás. Diga-se de passar. Diga-se de passar. E aí usam essas oportunidades para levar seus filhos e tal pela comodidade, porque é mais barato isso quando não é de graça. É. Porque aproxima mais. Então, assim, eu acho que... E aí, usando a base como exemplo, a copinha como exemplo, é um bom momento para a gente chamar essa galera, né? Que está meio assim, pô, eu gosto de futebol feminino, mas não sei se eu acompanho muito. Cara, vai ver um jogo lá da base, vai ver o seu time, né? Você que torce para o Inter, torce para o Grêmio, que torce para o Cruzeiro, que torce para o Atlético Mineiro, que torce para o Vitória. Então, tem muito torcedor do Vitória feliz agora, né? Porque subiu. Aproveita, vai ver o seu time, esse time jogando a copinha. Vai torcer para o seu time. Pô, o Ibrachina é da Moca, né? É. Na Moca, Ibrachina é na Moca, Javari também, é pertinho, é fácil acesso. Carindé, você já falou, Nicolau, eu nem se fala. Sim. Muito fácil acesso. Então, é uma boa oportunidade para a gente chamar essa galera que tem dúvida, quer levar criança, leva seus filhos também para ver, enfim. E eu achei sensacional a escolha dos estádios. Eu também. Eu acho a Rua Javari muito charmosa. Eu adoro aqueles... Nunca foi isso, acredito. Que isso? Que isso? Juro. Não, a gente vai ter que levar ele. Não, pelo amor de... Olha aqui a audiência. Vamos gravar, né? Produção? Produção? Vamos levar a Lina e Fanelli nos jogos da Copinha. Vamos combinar nós três? Vamos, vamos. Tem que bater horário, né, meu filho? Não, a gente bate horário, a gente bate horário. Tem um negócio que chama trabalho, né? Sim. Eu também não sei como é que eu vou fazer, mas enfim. A gente bate horário. Tá bom, ué, vamos. Então tá aqui um compromisso. Eu me comprometo a levar a Lina e Fanelli. Será que vai ter canole na Copinha também? Ah, vai ter. Nossa, tem que ter. Precisa comer. Tem que ter. É muito bom. Quem vai jogar lá? Qual grupo vai jogar lá mesmo? É o grupo do São Paulo. É o de São Paulo? É o grupo do São Paulo. É o grupo do São Paulo. São Paulo, Fluminense, América Mineira e Real Brasília. Que é um grupo bom. Grupo bom. Muito legal de se ver. Grupo bom. Grupo muito bom. Grupo bom. E a gente queria trazer a Ana Lorena, que é diretora da Federação Paulista, pra falar sobre o futebol feminino. Eu falei antes que a CBF precisava cobrar o Palmeiras, mas a gente poderia também entender da Federação Paulista qual é esse diáculo... Diáculo. Diáculo. com o Palmeiras com relação a esse time de base ou essa ausência das equipes de base, né? Então, a gente vai tentar em uma próxima oportunidade trazer a Ana Lorena. Que foto é essa, hein, Rafa? Tem pacote de dados? Pesadíssimo. Nossa Senhora. Quem tá lá? Rosana, Cris... Magali... Eu tô sem óculos. A Bruna Linsmaier. Magali, Roseli, Rosana, Cris, Pretinha e Bruna Linsmaier. É, foi na Copinha, né? Foi no evento da Copinha. Sim. O sorteio dos grupos. A gente fez o podcast do Paulistão antes, né? E a gente pode entrevistar boa parte dessa turma. A Magali, pouca gente conhece, mas muitas das atletas que estão aí, né? A própria Cris está aí, a Glaucia, muitas, muitas passaram pela mão da Magali. Então, é muito comum. A gente até brinca que no podcast, acho que a Magali, dos nomes que não foram pro podcast, acho que é o nome mais citado. Muitas atletas passaram pelas mãos da Bagali e foi muito simbólico, né? Ela estar no evento da Copinha porque ela trabalhou muito com o Juventus, né? Na base de muitas atletas. Foi muito simbólico. Conheci ela pessoalmente também. E, enfim, Pretinha, Roseli, Rosana, não deixa eu falar mais nada, né? Cris. Aí é que nem você falou, né? O pacote de dados tá... É, aproveitando que a gente viu a Rosana ali, a Rosana sai de um trabalho muito bom no Bragantino, no Red Bull Bragantino, pra ir pra seleção sub-20. O que você achou, Rafa? Eu achei uma boa escolha. Assim, eu, primeiro de tudo, eu não tiraria o Jonas Urias, tá? Eu também não. Eu acho que o Jonas Urias tá fazendo um belíssimo papel, né? Com a seleção. Não só em termos de resultado, mas a seleção, ela tava numa inércia, a seleção de base tava numa inércia tão grande, né? Ali com... Na época do Doriva... Enfim, tão grande, né? Que quando aparece um cara como o Jonas Urias, prestando atenção, acima de uma tomada sub-17, a gente ia ver coisas diferentes acontecendo, né? Então, eu já vi um diálogo maior e tudo mais. E eu não tiraria o Jonas Urias. Fecha parênteses. Dito isso, já que tirou, não sei o quê, tinha que ser alguém que tivesse proximidade com a base. E a Rosana, embora ela tenha uma carreira não muito longa como treinadora, sei lá, acho que é o quarto ano dela como treinadora, talvez isso seja errado, quarto ou quinto ano, ela conhece muito, ela fez bons trabalhos, fez bons trabalhos no Atlético Paranense, e se preparou. E se preparou muito, né? Se preparou. Eu acho, eu achava, inclusive, que ia demorar um pouquinho, né? Acho que ela ia conseguir continuar no Red Bull, ir pra outro time, e aí, sei lá, no futuro, pensar nela como treinadora de seleção, o que não descarto também. Acho que a Rosana, tendo trabalho, tendo, né, tendo paciência com o trabalho dela, estou batendo no microfone aqui, com o trabalho dela e tudo mais, acho que ela tem um grande potencial de, no futuro, a gente vê ela como treinadora de seleção, que eu acho que seria excelente. E eu acho que foi uma escolha muito boa, porque a Rosana, além de conhecer, ela tem um cuidado com a base, ela cuidou de um time do Red Bull, que é, em boa parte, uma média baixa, então tem muita jovem lá. Letícia Monteiro, que hoje está no Inter, né? A Prova, a Real não é mais tão nova assim, mas jogou muito com ela, enfim, E ela sabe da importância desse processo, né? Sabe, ela conhece. Porque ela não viveu isso, ela não teve essa questão da base. E isso que é importante, cara, você contar com pessoas que nem a Simone de Atobá, você contar com pessoas que viveram isso, né? E que se prepararam, hoje a Rosana se preparou para ser treinadora, e ela é uma baita treinadora, é um estilo de treinador que eu gosto muito, a Simone também, então acho que a seleção de bases tem muito a ganhar com elas, e, obviamente, com a principal, com o Arthur Elias também, né? Acho que ele também foi uma boa escolha, também a gente pode deixar de falar do Arthur, e a gente estava até falando, né, brincando aqui fora do ar, que o cara que assumiu o Póveres depois do... Do Abel Ferreira. Do Abel Ferreira vai ser um sofrimento, mas e o cara que vai assumir depois do Arthur, né? Vai ser uma loucura também, mas, enfim, sobre a Rosana, eu gosto muito do trabalho dela, acho que vai ter... Vai dar muita liga. E a gente destaca muito essa importância, né? Porque muitas atletas que a gente vê hoje não tiveram isso. Eu lembro que eu fui num painel da Gabi Zanotti, que ela conta que quando ela era mais nova, era várzea, ela não teve base, ela chegou a entrar no profissional um pouco até desamparada, né? Porque você não tem uma formação específica. E hoje a gente vê muitas meninas que optam pelo futsal e saem do futsal para o futebol feminino. Agora não tanto por causa da chegada desse futebol de base mesmo, mas ainda acontece bastante isso historicamente. E muitas meninas que ou não têm essa instrução ou jogaram com meninos quando eram mais novas. As meninas, elas podem jogar junto com os meninos até alguma certa idade, tem alguns clubes que permitem por conta da questão física, mas aí depois, eu acho que de 11 anos, se eu não me engano... É, 11 ou 12 anos. É, eu acho que é 11 ou 12 anos. Você sugere que... Sim, por conta da questão física mesmo. E eu acho que um dos principais pontos é que muita gente fala sobre diminuir tamanho de campo, diminuir tamanho de trave. E assim, a gente acha até forçada essa discussão. É um absurdo. A gente ouve isso e nem quer escutar. Só que eu acho que muita gente não percebe que isso também vem muito dessa formação. Exato. Das atletas terem a preparação física para poder correr um campo inteiro, tanto quanto os homens, para poder... Por exemplo, nas Olimpíadas, o esporte olímpico, ele também não tem tantas... Alguns sofrem algumas alterações, só que o futebol... Primeiro que você tem que entender que o futebol feminino e o futebol masculino são coisas diferentes. Você não pode esperar ver um jogo igual para as duas equipes. Isso é muito diferente, tanto taticamente, quanto fisicamente, principalmente. e também essa parte, por exemplo, de preparação de goleiras. A Lele fez uma atuação na final da Libertadores que, para mim, foi assim... A temporada dela, para mim, Mas a final da Libertadores eu acho que foi uma das melhores atuações de goleiras que eu já vi no futebol sul-americano de mulheres. Eu acho... Talvez a melhor, porque ela fechou o gol, foi uma atuação que o pessoal que não acompanha futebol feminino, mas estava vendo aquele jogo, ficou impressionado. Impressionado. E ela foi regular a competição toda também, né? Foi. Ela é uma ótima goleira, muito regular. E a gente vê que o problema não é o tamanho da trave, é como as goleiras são preparadas para chegar até lá. Se ela teve uma preparação boa, ela se destaca. E é por isso que ela vem sendo tão regular, tão falada, e uma das melhores goleiras do Brasil hoje. Então, a gente realmente precisa destacar isso, porque muita gente não está disposta a ouvir isso. Muita gente não está disposta a essa discussão. Mas é o que a gente acompanha, a gente entende que essa preparação de base, essa formação, ela ajuda no nível técnico geral. E daqui a alguns anos, com essas categorias de base, o futebol feminino vai evoluir muito mais o profissional. E é por isso que não faz nenhum sentido o Palmeiras não ter categoria de base. Exato. E outra coisa também, você falou assim, o pessoal não quer muito ter essa discussão. Para mim, isso não é discussão, gente. Para mim, isso daí é... Se você me perguntasse isso há 10 anos, o máximo que eu ia falar era uma pergunta para os atletas o que elas acham. Ou seja, já deixava na mão. Hoje, para mim, é inconcebível você comentar sobre isso. Cara, só assistir Champions League, só assistir Libertadores, só assistir Copa do Mundo, para a gente ver o quanto que um atleta corre em campo, entendeu? E não é correr por correr, mudou, é diferente, é outro jeito. Então, não tem esse negócio de diminuir o tamanho. Já é difícil achar campo para a mulher jogar. Se tiver que adaptar ainda, aí, meu Deus, né? Então, enfim, isso é um ponto. Você falou do Palmeiras, não tem como, né? A gente tem que... Não, é porque a gente está fazendo todo o discurso de como isso faz diferença para o atleta e a gente está falando de um clube do tamanho do Palmeiras que não tem esse processo. É isso. E aí, é louco, que a gente viu agora há pouco a Cris, a Cris, ela começa na seleção com 17 anos. Você imagina algum atleta hoje começar na seleção com 17 anos sem estar na base? É, assim, é inimaginável e, novamente, inconcebível, né? Então, imagina como que foi para a Marta ser a Marta, foi muito difícil, muito mais difícil para ela do que, por exemplo, para a Itana Bomati, que foi a melhor do mundo agora, do que para a Lex, que foi a melhor do mundo recentemente. Então, assim, é um caminho que percorreu muito e com a Copinha, cara, e detalhe, na Copinha, a gente vai ver muito nome bom no gol. Muita goleira boa no gol. Assim, tem no São Paulo, tem no Inter, o Inter tem em histórico recente de excelentes goleiras, né? Ou boas goleiras, né? Mas, assim, de boas para excelentes. Ferroviária também, né? A Yane da Ferroviária chama baita goleira, né? Acho que é uma goleira que a gente pode ir lá para o futuro, inclusive. Então, acho que a base, ela vai trazer esse aspecto que a gente precisa percebendo o que a gente já percebeu, mas a gente precisa ter para mostrar para essa galera, gente, para com esse papo. Diminui o gol, já deu. Chega, acabou. Entendeu? É isso. A Copinha, ela veio a calhar num momento muito bom. E é uma janela muito boa também, né? Sim. Porque, assim, os clubes, os principais clubes do Brasil têm categoria de base, exceto o Palmeiras. Lembra, audiência rotativa do rádio. O Palmeiras não tem. Não tem time de base. Não, e, assim... Vamos colocar no GC, Palmeiras. Coloca no título. Mas, é uma vitrine muito boa, porque a Copinha é uma competição assim conhecida por revelar talentos, né? O Hendrik foi um destaque da Copinha. O Estevam do Palmeiras também. Muitos atletas que hoje estão subindo para o profissional e recentemente foram muito bem na Copinha. E é um destaque tanto para os clubes que pretendem puxar as atletas para o profissional logo, seja por carência ou até por reforçar o elenco, mas também para os clubes de fora que vêm e buscam essas jogadoras jovens. A gente vê muitas jogadoras saindo do Brasil para ir fazer base nos Estados Unidos. São, assim, a gente entende que é legal elas ficarem aqui para reforçar a base do futebol brasileiro, só que para elas é uma oportunidade muito boa, porque a forma que os Estados Unidos fomenta a base é incomparável. Aliado ao estudo, né? Com certeza. É outro patamar, né? É outro patamar. Então, é uma oportunidade muito boa para elas nesse sentido. A gente tem aí a Giovanna Waxman, né? Que foi um dos grandes homens que apareceram na época do Botafogo e joga nos Estados Unidos. Está sendo chamada aí para a seleção Sub-17? Acho que é Sub-17. Tem um modo que me fugiu o nome agora, não vou lembrar agora, o nome é péssimo para isso. Mas é isso, acontece muito. Você pegar ali a lista do Sub-20, tem uns dois, três nomes que estão em colleges dos Estados Unidos, né? Então, é sedutor para muitas atletas às vezes ter essa possibilidade de estudar fora, uma nova língua e jogar bola com todas as condições que você precisa. Uma vez, eu conversando com a Lara Dantas, a gente teve um evento que a gente participou, a Lara Dantas foi entrevistada e depois eu tive a oportunidade de conversar com ela. A Lara Dantas hoje está no Corinthians, não, está nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos. E ela falando da diferença e ela cita coisas assim, por exemplo, o pós-treino lá é como se fosse o pós-treino do principal. Então, sabe aquele balde de gelo, toda a preparação, você tem toda a medição, não sei o quê, tudo muito detalhado, muito milimétrico. Você imagina para uma menina dessa que vai para os Estados Unidos e encontra essa realidade em que ela tem capacidade de estudar, de se desenvolver, de, sei lá, praticar uma nova língua, desenvolver o seu futebol, se dedicar ao futebol, coisa que ainda não é possível no Brasil. Embora alguns times, exceto o Palmeiras, exceto o Palmeiras, cuidam mais da base, se dedicam à base. A Ferroviária acho que é um grande exemplo disso. Corinthians tem sido um grande exemplo disso, São Paulo aos poucos também, aos poucos acho que já é um exemplo disso também. Esse ano foi muito bom da base. Foi muito bom, o São Paulo teve quase todas, assim, o top 4 em todas as competências que disputou. Então, acho que as equipes se dedicam para a base, mas ainda assim, a realidade que se tem do top daqui com o mínimo de lá, já é gritante. E aí, as pessoas podem estar pensando, ah, mas a copinha, ela não é em janeiro, a copinha masculina, ela encerra o calendário da base, do Sub-20. Ela não é a primeira competição do ano da base. Então, as férias dos meninos do Sub-20, elas são logo depois da copinha. Por isso que às vezes é até complicado, e agora a gente vai entrar em um momento em que os técnicos das equipes principais conversam com os técnicos do Sub-20 para ver quais atletas eles querem utilizar na pré-temporada, porque para a equipe principal, a gente volta em janeiro, com a pré-temporada e logo começam os estaduais, mas para os times de base a temporada continua com a preparação para a copinha. Então, existe esse diálogo para ver quem joga a copinha, quem não joga a copinha, quem vai ser utilizado no time principal, quem não vai. E aí, logo depois da copinha, tem muitos jogadores que já vão para o time principal e não ficam nem com férias. E aí, por isso que essa copinha feminina ela vem em dezembro, que vai encerrar também o calendário do feminino, porque o calendário do feminino ele não cruza o ano, ele não se estende para o ano seguinte, diferentemente do masculino. Exato. E com tanto de coisa que teve esse ano, ainda bem, porque a gente vai descansar um pouco. Mas é isso. Lembrando que o Palmeiras acaba antes, porque o Palmeiras não tem time de base. Vamos lembrar disso. O Palmeiras acaba antes. Vamos fazer que eles, quando acabar aqui eu vou mandar um Twitter. Olha gente, só passando para lembrar que o Palmeiras não tem time de base. O Palmeiras vai ficar louco com a gente. mas o calendário do ano que vem geralmente começa lá para o final de fevereiro, então tudo se completa aí. E é importante falar que esse ano a gente viveu uma situação muito favorável em relação à base, porque a gente teve além dos estaduais de base, principalmente em São Paulo, no Rio e tudo mais, a gente teve essas duas competições que a gente falou, além do brasileiro e tudo mais. Teve a Leiris Camp, que embora tenha sido uma semana só, mas aglutinou boas equipes ali fora desse eixo e agora a Copinha. E a Leiris Camp principal também, né? Exato, que vai bater junto. Vai bater junto. Seria legal que organizassem para não ser ali nesse... Isso. Inclusive, só um parênteses aqui, vai ter o jogo da Leiris Camp, o primeiro jogo da Ferroviola contra o Paraguai, vai ser no dia do jogo Brasil e... Não o Japão, o Brasil e... Dinamarca? Não. Esqueci o nome do... Nicarágua. Brasil e Nicarágua no dia 6 na Arena Fonte Luminosa, no mesmo horário que Ferroviola e Paraguai. Então, a Leiris Camp... Ainda assim, com relação a esses... Já que você citou esses jogos da seleção brasileira, a gente vai ter jogo da seleção brasileira em dia de rodada de Brasileirão, em rodada decisiva. Então, assim, ainda não existe um cuidado com isso. No final das contas, a gente vai voltar a falar da mesma coisa. Mas é isso, né? Da base do Palmeiras? Brincando, brincando. Eu adoro o espírito... Gente, eu fazia a Copa com a Aline e, assim, eu até gosto de ficar solto, mas eu fico mais quietão e tal. Quietão? Do lado da Aline não dava certo, cara. Quietão, Rafa? Mas é o efeito Aline Fanelli que fez isso comigo. Quietão, você não parava de falar, tá doido? É lógico, sobre o jogo ali. Então... Mas é isso. Voltando ao Palmeiras, não, tô brincando. Voltando à base, esse final aí, esse último suspiro na temporada, chama atenção porque são muitos times de qualidade, né? Muitos times que você olha, assim, além dos times que já disputou um brasileiro, no caso o Inter, o Grêmio, que ganhou uma Ladies Cup, embora o Grêmio tava com algumas atletas acima do... da idade, não sei se o regulamento da Ladies Cup permitia um número, eu sei que a Copinha permite, né? A Copinha permite um número acima do... acima do Sub-20, três ou quatro atletas. Não, na Ladies Cup não, era só... E tinha muita menina de 17 e 18 anos. É, então, mas tinha no caso do Grêmio, né? Tinha a Rafa Leves, já tem, né? Já passou... Já não é... Já é antes de 2002. Então eles permitiram e eu falei errado. Tudo bem. Não, é o que eu não vi no regulamento. Eu não vi, eu procurei e não achei. Eu sei que na Copinha tem. A gente não achou o regulamento mesmo. Ninguém achou, né? Não. Mas o... da Copinha eu sei que permite até cinco atletas que você pode ter acima do... do Sub-23, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo. Então, torna, facilita... A masculina não. A masculina não permite. Não. A masculina é o Sub-23, né? Não, Sub-20. Sub-20 também? É. Eu achava que era Sub-23. Não. Fui enganado nesse tempo. Sub-20. E... E aí você tem um time como o Flamengo, o Grêmio, por exemplo, que você tem atletas como o Rafa Leves, você tem atletas como a... a Laís Jacomel, que já estão no time principal, né? Será que elas vão jogar novamente a Copinha? Não sei. acho que... não só pela força dos times, mas justamente por essas atletas que já estão tendo experiência em times principais. Eu acho que torna essa Copinha mais... mais interessante ainda pra se ver. Galera, muito obrigada pela conversa. Muito bom falar desse tema com vocês. Palmeiras, por favor, vamos atrás. É, a gente tá brincando, mas assim, alguém tem que cobrar, né? Não, é. Mas a gente brinca, mas é sério. O Palmeiras precisa ir atrás disso. Precisa ir atrás de uma categoria de base. Aline, muito obrigada pela sua companhia. Valeu, Dio. Até a próxima. Rafa, você que já tem uma cadeira cativa aqui. Obrigada por fazer esse episódio com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu já falei, gente. Eu sou arroz de festa. Só vocês me convidarem que eu venho. Isso é um prazer enorme. Obrigado pelo convite mais uma vez. E desculpa, gente. Eu falo, vocês vão deixando, vocês vão me acordar. É isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio com a gente. E ativem as notificações do canal do Denilson Show pra não perder nada que tá tendo muita novidade boa.